Muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Estamos aqui diretamente do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra para trazer informações a respeito da recuperação de veículos na região central do Maranhão. A gente começou com o capitão Leandro, que prestou informação a respeito de uma motocicleta que foi roubada. E por incrível que pareça, essa moto foi recuperada na cidade de Chapadinha. Depois de uma intensa investigação das Polícia Militar e Civil, o veículo foi recuperado por lá. Mas como que a polícia chegou até essas informações? De acordo com o capitão Leandro, a área na qual a moto teria sido roubada tinha algumas imagens do sistema de câmeras daquelas ruas ali e a placa do veículo foi identificada. A partir da identificação dessa placa, a polícia começou essa investigação e localizou a moto na cidade de Chapadinha, que foi recuperada. Só durante esse ano, a Polícia Militar já recuperou 98 veículos na região central do Maranhão. O capitão Leandro conta todos os detalhes a respeito dessa moto e também dos veículos recuperados durante o ano de 2020 até o mês de agosto. Nós ficamos sabendo que no dia 31, por volta das duas e meia da manhã, madrugada de domingo para a segunda, tinha acontecido um assalto, uma armada, com um indivíduo, um celta preto, que haviam tomado uma moto, uma moto, uma pop branca. A gente sabia só as características da moto, e o chassi foi a passar depois, que seria uma pop branca do banco vermelho. Então, na manhã de ontem, nós conseguimos, em mais, algumas imagens das ruas ao redor, conseguimos identificar a placa do veículo. Com essa placa do veículo, nós conseguimos localizar o endereço do proprietário do veículo. A guarda de São da Rotem, ela saiu de Preza Indutra e se locou até a cidade de São Domingos. E lá localizou a pessoa que estava no nome do carro. Essa pessoa informou que havia vendido o carro para o irmão dele, que o irmão dele estaria na cidade de Chapadinha. Com essa situação da polícia na casa dele, ele se sentiu um pouco pressionado para ligar para o irmão dele. E o irmão dele falou que havia emprestado o carro para outra pessoa. A polícia não se sentiu satisfeita com essa informação. Ele teria que informar quem, para quem ele teria emprestado, ou ele daria o jeito dele de ressarcir o bem para a vítima. Apesar de ele estar na cidade de Chapadinha, segundo ele. Pedimos para ele enviar a localização para confirmar se ele estava no mesmo Chapadinha. Ele disse que ia enviar a localização apenas quando ele fizesse a recuperação do veículo. Ele citava com outra pessoa. Quando ele recuperasse o veículo novamente, iria abandonar o veículo, ia passar a localização para o irmão dele, e o irmão dele posteriormente nos repassaria. E mais ou menos 30 minutos depois, aliás, antes disso, a força tática daqui, ela foi até a casa de uma pessoa conhecida como esposa dele, que teria um relacionamento com ele. com o suposto... O irmão do carro, né? Não, o irmão dele, na verdade, com o irmão dele. Então, descobrimos quem seria essa pessoa, essa mulher dele, conversamos com a mãe dele, pedimos autorização, entramos na casa, fizemos vistoria no quintal, nos cômodos, para ver se a moto estava lá escondida, e não, não estava. Mais ou menos uns 30 minutos depois, chegou a localização informando que a moto já estaria abandonada. Ligamos para uma equipe da força tática da cidade de Chapadinha, e foram lá, acho que menos de 5 minutos depois, chegaram no local, e a moto estava lá, abandonada. Pedimos para que eles checassem o chassi, para saber se realmente estava batendo, e coincidiu. Então, os velhetes, vieram até, resumindo, eles vieram até a cidade, saíram de Chapadinha, vieram até a presa em Dutra, tomaram o veículo, e levaram, na mesma noite, para Chapadinha, né? É uma situação, um pouco complicada, para solucionar, mas, acabou dando certo, e a vítima teve, teve o seu, veículo recuperado.